Graça e paz, igreja, amém? Dizem que a segunda vez é sempre melhor, na Cristolândia é. Vamos fazer aqui? Graça e paz, amada igreja, amém? Amém! Glória a Deus. Meus irmãos, eu sou missionária da Junta de Missões Nacionais, estou na Cristolândia há sete anos. Para quem conhece os meus pais, é o pastor Humberto, a missionária Soraya, eles já estiveram aqui, estivemos aqui alguns anos atrás também, nós contamos a história dos meus pais, o quanto Deus transformou a vida deles, mas Deus também transformou a minha vida quando entrei no projeto Cristolândia, eu conheci uma menina, quando Deus realmente concretizou ali o meu chamado, foi quando eu conheci uma menina de 12 anos, ela não tinha formação ainda nenhuma no seu corpo, eu abracei a menina e levei ela para tomar um banho na Cristolândia. Que gostoso tomar um banho, né? Ela estava muito suja e aí ela ficou no banheiro tomando banho e eu fiquei na porta. Irmãos, eu não tinha nenhuma experiência, nunca trabalhei com crianças. Para mim já era difícil trabalhar com usuários de drogas ali na Cracolândia e crianças eu nunca tinha visto. Então ela começou a tomar um banho e me chamar, tia, vem cá, tia, e tal, me chamando, a tia está doendo muito, vem cá. E eu sem saber o que fazer, sem entender nada, fui a encontro daquela menina e quando eu cheguei a encontro dela, eu vi uma criança, sem nenhuma formação no seu corpo, com o seu corpo marcado de mordidas, a sua genital estava muito inchada e a sua boca sangrando. E aí eu falei, aonde está doendo? O que que aconteceu? Aí ela virou as costas para mim e me mostrou uma marca de paulada de ponta a ponta nas suas costas. Meu irmão, eu fiquei em pânico, em choque. Eu já não sabia o que fazer. Engoli o choro, chamei mãinha, ela já tinha uma experiência maior, minha mãe foi ao encontro daquela menina e eu fui correndo para casa, tranquei a porta do banheiro e comecei a chorar, chorar muito, chorar porque eu tinha planejado muitas coisas na minha vida e eu tinha uma certeza na minha vida, eu não queria ser missionária, mas Deus foi me quebrando. Eu costumo dizer sempre, os jovens ouviram, Deus me fez como um vaso e como um vaso ele me jogou no chão e me despedacei e assim cada caco que sobrou, que estava ali no chão, Deus pisou e como me tornei pó e do pó, não entendendo nada, não sabendo nada, sem saber o que fazer, Deus começou a me refazer de novo. Eu tinha muitas vaidades, muito eu, muitas vontades, muitos sonhos e Deus quebrou tudo isso na minha vida e eu resolvi e montei, criei um projeto chamado Novos Sonhos para atender a Ellen, que eu atendi naquele dia e não só a Ellen como todas as outras crianças que moram ali na região da Cracolândia, na região da comunidade do Moinho, crianças que estão em vulnerabilidade social, são filhos de prostitutas, filhos de usuários, crianças que são usuárias de drogas e graças a Deus nós temos feito um trabalho muito bonito, o trabalho Novos Sonhos é balé, jiu-jitsu, futebol, música, essas atividades a gente se concentram na Casa dos Sonhos, aonde o seu sonho é relevado a sério, nós temos 300 crianças hoje atendidas pelo projeto, crianças que precisam e necessitam da graça do Senhor. Nós estamos também com um trabalho novo da Junta de Missões Nacionais, que é Cristolândia para Crianças. Não sei se você já ouviu falar, mas na cidade de Guarulhos se concentra um maior número de usuários de drogas, são crianças, e aí o juiz da vara da infância de Guarulhos convocou a Junta de Missões Nacionais para abrir um trabalho Cristolândia em Guarulhos. E eu estou coordenando lá também, nós estamos para inaugurar agora em setembro, precisamos de muitas coisas lá, mas Deus tem feito grandes coisas, Deus fez um milagre na minha vida, e essa bênção tem se multiplicado na vida de outras pessoas. Lá em Jeremias 1, versículo 4, diz assim, a palavra do Senhor, antes de formá-la no ventre, eu escolhi, antes de você nascer, eu te separei e designei profeta às nações, mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, eu ainda sou muito jovem, quem vai me ouvir? E ele me disse, não diga que é muito jovem, não diga que não sabe falar, porque quando você abrir a sua boca, quem vai falar não é mais você, e sim eu, Deus. E já não falo mais eu, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, é que sai falando para aquela multidão de gente o quanto Deus é bom. E quando eu toco, já não toco mais eu, e o Espírito Santo que habita em mim, é que toca nessas pessoas. Muito obrigada, igreja, por nos receber, por receber o Projeto Novos Sonhos, Cristolândia, sempre com muito carinho, pastor, muito obrigada. Eu quero agradecer a uma irmã que há quatro anos atrás nos recebeu aqui em Curitiba, Raíssa tinha apenas nove anos, ela já está com dez anos, está com quatorze agora, Ilda está com onze anos, mas a Raíssa estava aqui, pastor, e nós estávamos sentindo muito frio. Uma irmã, ela falou assim, eu tenho um negócio diferente para vocês, ela trouxe para a gente agasalhos, roupa de frio, e foi maravilhoso. Minha irmã, eu não sei quem é, não me lembro o nome dela, mas glorifico muito a Deus pela vida dela até hoje. Glória a Deus, salva de paus, boa noite irmãos, quero saudar você com a graça e a paz do Senhor, amém? É muito bom nós estarmos aqui adorando o nome do Senhor, celebrando o nome do Senhor, declarando que o Senhor é bom, e que a sua bondade, a sua benignidade dura para sempre. Esses dias ali no acampamento foram dias muito especiais, e eu quero dizer algo que falei em algumas rodinhas de conversa, e na primeira noite, antes de pregar, a equipe de intercessão se aproximou de mim, e a oração que foi feita em meu favor foi justamente a seguinte, que ele não saia daqui fazendo com que saiamos cheios, e ele fique vazio, mas que sobretudo seja um tempo especial na vida dele. E eu louvo a Deus por esses dias aqui, porque Deus de fato falou ao meu coração, Deus ministrou a minha vida, e eu louvo a Deus pela oportunidade, pela bênção de poder ter estado aqui com a juventude aqui da PIB. Louvo a Deus pela oportunidade de rever o pastor Michel, gosto do Michel de graça, sou apaixonado por esse homem de Deus, grande amigo, e ele está assim num momento muito especial, vai ser papai dentro em breve, ele está assim um tanto quanto maior, quando eu encontrei com ele, eu percebi que ele estava maior, falei, Michel você cresceu, você está como o universo em expansão, eu fico pensando o que será dele daqui a alguns anos, para você ter ideia de como foi a expansão dele, esse casaco que eu estou usando é dele, então eu não sei se isso é um elogio para mim, ou é um desafio para ele, e ele no final falou assim, gostou há pouco tempo assim, eu conto mesmo, gostou do casaco? Eu falei, gostei, ele falou, é seu, pode levar, eu falei, louvado seja o nome do Senhor, e fiquei pensando, não deve mais estar cabendo nele, cabendo em mim, Deus é bom né irmãos, ele em expansão, mas é assim mesmo, depois piora, rever Thalita, pastor Paulo Davi, tanta gente querida dessa igreja, que eu costumo dizer que nós somos eternamente devedores, por todo carinho, todo amor, tudo que vocês sempre fizeram com tanta graciosidade pela nossa família, nós temos pensado, ou pensamos durante esses dias do nosso retiro de juventude sobre o tema Jesus é suficiente, e nós durante todos os dias temos dito que Jesus é a resposta, que Jesus é a solução, que Jesus tem direção, seja lá qual for a situação que se apresente na sua vida, e hoje a noite eu quero dizer para você, ou quero compartilhar com você, algumas verdades que eu e você precisamos saber, para experimentarmos a suficiência de Cristo, em meio as lutas da nossa vida, se existe algo que é comum a todos nós que aqui estamos, todos nós enfrentamos lutas, todos nós temos problemas, todos nós temos desafios a serem vencidos, alguns de nós estão torcendo para que o domingo não acabe, porque amanhã, segunda-feira, cedinho, já tem uma situação para ser resolvida, os problemas na vida, eles têm uma dinâmica interessante, eu lembro que uma vez eu estava viajando, e a época ainda era recém-casado, casado de novo, e eu e Kerem fomos a um culto, a gente estava ali na Flórida, e a gente foi a um culto, e culto, assim, culto sempre me dá fome, é um negócio assim que eu não sei explicar, mas a gente saiu do culto, e aí a gente foi lanchar, e eu estou aqui, né, mandando um verde para o irmão cuidar de mim, se é que o irmão não entendeu, eu espero não ter que ser explícito o tempo todo, mas aí termina o culto, eu com fome, a gente foi numa lanchonete, se aproximava aquela época da temporada de furacões, e eu achei tão interessante uma sinalização que tínhamos na lanchonete, que dizia a data aproximada da chegada daquele furacão, o caminho que ele percorreria, os possíveis estragos, e a data que aquele furacão deixaria a costa, e eu virei para Kerem e falei assim, seria tão interessante se nós de antemão soubéssemos quando, como as coisas vão acontecer, os estragos que vão causar, mas sobretudo o dia que eles vão embora, mas na vida não é assim, as tempestades simplesmente surgem, os problemas simplesmente aparecem, e como digo lá na igreja, em alguns momentos, os problemas, eles não vêm ao nosso encontro em fila, você resolve um e depois vem outro, na verdade, eles vêm em bando, te colocam no meio da roda, e você vai levando tapa, empurrão, puxão de orelha, de todos os lados, eu quero dizer para você que, mesmo em meio às mais difíceis lutas, que eu e você possamos enfrentar, e o Cristo, ele não prometeu para nós vida fácil, pelo contrário, ele diz que no mundo nós teríamos aflições e tribulações, quem prometeu vida fácil, em troca da fé, não foi o Cristo, a promessa de vida fácil, em troca da fé, foi a promessa do inimigo no deserto, tudo isso eu te dou, se prostrado me adorares, a caminhada cristã, em nenhum momento, ela se propõe a ser uma caminhada sem luta, sem choro, sem enfrentamento, mas eu quero dizer para você nesta noite, que seja lá qual for o enfrentamento, eu e você precisamos crer que Cristo é suficiente, ele está conosco, amém gente? E pensando nisso, eu quero ler com você, o Evangelho de Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, o Evangelho de Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, a palavra de Deus vai nos mostrar a experiência de Jesus com seus discípulos no enfrentamento de uma tempestade, eu tive a oportunidade de pregar aqui em outras ocasiões, e falava sobre Jesus, no meio da tempestade, mas a partir de Mateus capítulo 14, eu quero pensar com você, dentro deste texto do Evangelho de Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, onde a Bíblia diz assim, naquele dia sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem, e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram, e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos, e ele despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, acalma-te, emudece, o vento se aquietou e fez-se grande bonância, então, lhes disse, porque sois assim tímidos, como é que não tem desfé, e eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece, verso primeiro do capítulo 5, diz entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos gadarenos, vamos falar com Deus, obrigado a Deus pela tua palavra, palavra a Deus que é inspirada pelo teu espírito, preservada ao longo dos anos, e que hoje nos alcança e fala ao nosso coração, Deus Santo e Deus querido, fala conosco neste tempo, em nome de Jesus, amém. O texto, ele é praticamente auto-explicativo, o Senhor Jesus entra com seus discípulos no barco, ordena que eles atravessem para o outro lado, diz-nos o texto sagrado que Jesus dormia, e enquanto Jesus dormia, uma grande tempestade se levanta, os discípulos se apavoram, pensam que o fim chegou, são dominados pelo pavor, pelo pânico, Jesus então acorda, acalma a tempestade, ministra o coração daqueles discípulos e por fim, eles chegam do outro lado. E quando eu olho para essa história, eu sempre aprendo algumas coisas, essa história sempre fala algumas coisas ao meu coração, e a primeira verdade que eu olho e que revela qual deve ser a minha atitude diante das tempestades, uma vez que eu sei que Cristo é suficiente, que Cristo é maior do que todo e qualquer vendaval que possa se levantar contra mim, é que eu preciso agir na contramão da forma como os discípulos agiram. Se você olhar para o texto, você vai perceber no verso de número 36, verso de número 37, perdão, que o temporal se levanta, as ondas se arremessam contra o barco, o barco vai enchendo de água, e a gente só vai perceber no capítulo ou no versículo, no final do verso 38, que os discípulos se despertam para pedir o socorro a Jesus. A ideia do texto era como que se o barco estivesse se enchendo de água, e eles talvez por serem homens experientes no mar, estivessem tentando dar o seu jeito, talvez ao passo que o barco fosse se enchendo de água, um tentava ajeitar a vela, talvez ao passo que o barco ia se enchendo de água, outro tentava aliviar a carga, e todo o esforço deles se mostrava inútil, porque por mais que eles se esforçassem, o barco continuava a encher de água. Você já percebeu que em não poucos momentos, eu e você somos assim? Nós vamos percebendo as circunstâncias da nossa vida, nós vamos olhando para a nossa história, e a gente sabe que o barco está enchendo de água, e a gente começa então a se mover, a gente começa então a querer dar o nosso jeito, a gente começa então a querer encontrar a melhor resposta, a gente busca a partir das nossas habilidades, das nossas capacidades, daquilo que nós sabemos, a solução para o problema. Quando na verdade o que soluciona o problema da gente, não é aquilo que eu sei, ou aquilo que eu posso fazer por mim, mas é o que Deus pode fazer em resposta ao meu clamor. Eu falava lá no acampamento de um texto muito interessante, Mateus capítulo 14, quando os discípulos enfrentam uma tempestade, Jesus ordena que eles atravessem para o outro lado, sobe ao monte para orar, uma tempestade se levanta, e eles remavam, mas não saíam do lugar, porque o vento era contrário. Você já viveu momentos assim na sua vida? Você está fazendo o seu melhor, mas não sai do lugar, porque o vento é contrário. Entre três e seis da manhã, na quarta vigília da noite, a Bíblia diz que eles veem um ser andando sobre as águas. A gente sabe que era Jesus, mas eles não sabiam. E diz que eles se apavoram. Quem não se apavoraria, irmão? Eu disse lá no acampamento que tem umas cenas da Bíblia que eu não gostaria de vivenciar. Eu disse lá no acampamento, por exemplo, anjo, eu tenho convicção teológica, bíblica, que anjo é feio. Porque toda vez que um anjo aparece, ele fala o quê? Não? Não temas. Você já viu gente bonita dizendo assim, não precisa ter medo não. Anjo só pode ser feio. Você quer ver outra coisa que eu não gostaria de presenciar? Ressurreição. Se eu estou fazendo uma cerimônia fúnebre e a pessoa levanta, quando procurarem o pastor, eu vou estar do outro lado da rua. Então tem um negócio na Bíblia assim que a gente lê, fala glória a Deus, mas eu particularmente, eu acho tenso. E aí eles estão lá, alta madrugada, e vem alguém andando sobre o mar. Havia uma crendice que em noite de tempestade, se eles vissem um ser andando sobre o mar, aquilo era um sinal de que a morte se aproximava. Eles não entendem que é Jesus. E nós temos essa mesma dificuldade na vida de entender o que Deus está fazendo. Às vezes, aquilo que tem cheiro de fim, tem cheiro de morte, na verdade, é a aproximação da ação de Deus para escrever uma nova história, um novo capítulo, um novo momento na minha e na sua vida. Jesus vai se aproximando. E ele percebe o pânico dos discípulos dentro do barco. E eu tenho a minha impressão, quase convicção, que pânico de homem é pior que de mulher. Homem, quando dá xilique, só há misericórdia. Só se o cara for treinado. Se o camarada não for treinado, ele revela até o que não queria. Jesus vai chegando, e aquele desespero no barco. E aí, Jesus grita assim, não tenham medo, sou eu. Pedro, falastrão, diz assim, se é o Senhor, manda eu ir aí. Jesus fala, pode vir. Pedro, então, começa a andar sobre as ondas. Mas há um momento em que ele para de olhar para Jesus, começa a olhar para as circunstâncias, começa a afundar. E Pedro, naquele instante, ele faz uma oração, Senhor, socorre. Eu falava lá no acampamento, Pedro sabia nadar. Porque a gente vê lá em João, nos últimos capítulos, quando Jesus se reencontra com Pedro, ele pula do barco e chega na areia na frente de todo mundo. Mas ele sabia que naquele instante, naquele momento, o melhor que ele podia fazer era aclamar pelo Senhor. Eu não sei que vento está soprando sobre a sua vida. Mas de uma coisa eu sei que precisamos praticar aquela velha verdade do Salmo que diz aqui, Etaivos, e saber que eu sou Deus. De repente, você está numa agitação. Corre para um lado, corre para o outro, fala com um, fala com o outro. E enquanto você está nessa agitação, o barco está enchendo d'água, e o Senhor ao seu lado, você não clama por ele. Eu lembro de uma experiência que eu tive, pastor Michel. Eu estava no último ano do seminário. E vinha uma crise profunda. E o homem de Deus, que Deus usou para a minha vocação, para o meu chamado, foi o pastor Elton Rangel, que hoje é missionário lá na Espanha, em Sevilha. Pastor Elton, eu tinha sido colega de seminário dos filhos dele, especialmente do Júnior. E aí eu tomei uma decisão, eu precisava ouvir uma palavra, eu estava perdido, eu precisava de uma direção. Falei, eu vou lá, na igreja de Moça Bonita, falar com o pastor Elton. Gente, eu saí da Tijuca, quem conhece o Rio, sabe que da Tijuca para Moça Bonita é uma viagem. Eu peguei um ônibus, um coletivo, que aqui ele dava tanta volta, eu tenho a impressão que ele passou até aqui na porta da igreja, de tanta volta que ele deu. Eu dormia, acordava, orava e não chegava. Finalmente eu cheguei lá, em Moça Bonita. Uma fila, parecia o SUS para falar com aquele homem, tanta gente para falar com o pastor. Eu falei, rapaz, o povo aqui está enrolado, é pecado para confessar, porque é uma fila enorme. E aí, eu fiquei ali, eu cheguei umas duas e meia, quando foi sete horas, eu fui atendido. E quando eu entrei no gabinete dele, ele já me recebeu de pé, porque já ia começar o culto de oração. E ele, diga, jovem. Eu falei, sabe o que é, pastor? Eu vim aqui para falar, e eu rapidinho também, isso, 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 contei meu drama. E ele de pé disse assim, sei. E o que o senhor tem a me dizer? Ele disse, nada. Falei, ah, tá, obrigado. Nada, aí eu comecei a me sentir, né, trouxa do ano. Andei aquilo tudo, fiquei lá, cheio de expectativa, e ele disse, nada. Ah, tá bom. Ele, mas eu vou orar por você. Eu falei, é, pelo menos, uma oração, né? Não vou sair daqui no zero a zero. Uma oração é bem-vinda. E aí ele foi e resolveu orar por mim. Orou, fez uma oração bacana. Quando ele acaba de orar, ele fala comigo assim, quero lhe dar só mais um conselho. Eu disse, pois não, pastor? Não converse sobre este assunto com mais ninguém. Eu falei, o cara é legal, ele nem me ajuda, nem deixa eu procurar ajuda. Falei, ah, pastor. Valeu. Tatuei seu nome aqui nas minhas costas. Elton Rangel, tá aqui. E aí, quando eu ia saindo, ele falou, só faça uma coisa. Converse, ele pronuncia os R's, não sei o que, converse com o Espírito Santo. Rapaz, eu saí dali, fiquei pensando assim, foi o melhor conselho que alguém podia me dar. Porque a Bíblia diz que é ele que nos conduz a toda a verdade. O vento está soprando. O barco está enchendo de água. E você está igual cego em tiroteio. Para. Para. Clame ao Senhor. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo uma segunda verdade. Que nos momentos de tempestade, eu preciso submeter, para que eu possa experimentar a suficiência de Cristo, aquilo que eu sinto, ao que eu sei. Barco balançando, água entrando no barco e Jesus dormindo. Você já conversou, querida irmã, uma coisa importante com o seu marido e ele dormindo? Ou ele ali, você vai conversar com ele, na hora que ele está vendo um jogo de futebol, e ele está assim, olha. Aí você fala, 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 fala. Daqui a pouco ele diz assim, o quê? O que é terrível. O que, não diga mais o quê. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma viagem, eu e Keren. Primeira vez que a gente deixou as crianças sozinhas. Viajamos nós dois, pegamos um voo. Uma turbulência, que era um negócio assim, internacional. Um negócio terrível, a turbulência. Sacudia, sacudia, sacudia. E aí, Keren vira e fala assim, Keren, vamos orar? E eu estava tão cansado, que eu estava dormindo. E eu falei, vamos orar, vamos orar. Ela foi, me deu a mão. E ela, ora. Mulher tem umas manias, né? Mulher tem umas manias. Ouve um barulho na cozinha, vai lá ver. Acorda e fala assim, está na hora de levar as crianças. Aí você fala assim, mas ela não está acordada. A mulher tem essas manias. E vai você não levar. Eu conheci a história de um cidadão, que a mulher dele toda madrugada acordava. Dizendo que tinha um ladrão na cozinha. 20 anos. Ela acordava toda noite, o abençoado. Tem ladrão na cozinha, ele ia e não encontrava. Um dia. Depois de 20 anos. Ela tem um ladrão na cozinha. Ele acordou, chegou lá, tinha um ladrão. Ele segurou o cara, o cara falou. Não, eu vou embora, eu vou fugir, eu não vou levar nada. Não, ele falou, antes do senhor ir embora, eu vou apresentar o senhor à minha mulher. Porque ela está te esperando há 20 anos. A mulher tem esses negócios. A mulher tem esses negócios. E aí, a minha mulher, vamos orar. Vamos orar. Só que eu estava tão cansado, gente. Eu comecei a orar e falei assim, senhor Jesus. Aquele silêncio. Ela ora. Aí eu, senhor Jesus. Terço, eu abençoa. Aí eu falei um negócio assim, sabe, fora do normal. Falei assim, abençoa as universidades. Ah, você está doido, está maluco, aqui preocupado com meus filhos. E você orando pela universidade. Eu falei, eu, universidade, quem está orando pela universidade? Vamos orar, vamos orar. Vamos acabar com esse negócio. Agora vamos buscar o senhor. Agora é sério. Jesus dormindo. A sensação que dá, é que Jesus não estava nem aí. E a sensação e o sentimento desses discípulos era tão forte nesse sentido, que eles acordam Jesus com a seguinte pergunta. Mestre, o senhor não se importa que nós pereçamos? A angústia deles era tão grande. A dor era tão intensa. Que o sentimento que invadia a mente e o coração deles, naquele instante era, Deus não se importa. E para a gente ser sincero, ou se formos bem sinceros, quantas vezes não parece que Deus está dormindo? Você está orando por um negócio? O pior é quando você está orando por uma questão, e todo mundo que estava orando por aquela questão é abençoado, só fica você. Você vê a fila andando para tudo que é lado. Chama a senha de 1, 564, venha. Tem um que nem orou direito, chegou na igreja ainda agora, acabou de ser batizado. A camarada nem terminou de se pular. Já está recebendo a resposta de oração. Você está aqui, desde o dia em que o pastor Manuel Virgínio de Souza, chegou aqui há 100 anos atrás, e nada. Manuel Virgínio de Souza, que a propósito, foi pastor da Pibre de Maceió. Vocês sabiam disso? Uhul, pode falar. Obrigado pelo uhul. Foi pastor da Pibre de Maceió. Saiu de lá para cá. Pois é, pastor teste também a cultura. Fecha parênteses. Mas eu estou aqui orando, olha. Nada não acontece, não anda, a coisa não vai. A impressão que eu tenho é que Deus não se importa. Ouvi algum tempo atrás alguém falando sobre duas das expressões de Cristo na cruz. No primeiro momento, quando ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Aonde o sentimento do Cristo era de abandono. Mas no segundo momento, ele submete o que ele sente ao que ele sabe. E chega a dizer, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Como se ele dissesse, o senhor está aqui tão pertinho. Eu posso me entregar nas tuas mãos. Eu quero dizer para você que Deus se importa com você. Que a sua vida é preciosa para Deus. Eu quero dizer para você que eu não tenho resposta para todas as situações que de repente você está enfrentando na sua vida, no seu casamento, na relação com seus filhos, na sua caminhada profissional. Eu não tenho todas as respostas. Por que a cura ainda não chegou? Por que a porta ainda não se abriu? Por que o justo sofre? Eu não tenho todas essas respostas. Mas a semelhança de Paulo, no seu aprisionamento, uma coisa eu posso dizer para você. Eu sei em quem tenho credo. A semelhança de um Jó que tudo perdeu, eu posso dizer para você, eu sei que o meu Redentor vive. A semelhança de Sadraque, Mesaque e Abidineu que foram lançados na fornalha, uma certeza eu tenho. O Senhor já estará lá na fornalha comigo. Ele vai passear comigo ali dentro. Eu não sei qual é o seu sentimento. Submeta esse sentimento à convicção, à promessa do Senhor, que Ele disse que estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse texto, Ele sempre me fala da suficiência de Cristo. Porque Ele me revela que aquilo que Cristo prometeu, no final da história, é o que vai se cumprir. Ele é fiel. Amém, gente? Ele é fiel. O primeiro versículo que nós lemos vai nos mostrar Jesus dizendo para os seus discípulos, vamos para o outro lado. E o último versículo que nós lemos vai dizer que eles chegaram aonde? Lá do outro lado. Enfrentaram tempestade? Enfrentaram. Medo. Tiveram medo. Sentiram-se em algum momento abandonados? Sentiram-se abandonados. Em alguns instantes acharam que o barco ia virar, que seriam tragados pelas ondas? Por certo. Mas, no final, o que se cumpriu foi aquilo que o Senhor dissera que iria fazer. O Senhor não disse que eles não iriam enfrentar a tempestade? O Senhor não disse que eles não teriam momentos de medo? O Senhor não disse a eles que a viagem seria tranquila? O Senhor, em um momento algum, disse a eles que eles não teriam quaisquer intercorrências durante a viagem? O Senhor simplesmente disse, vamos para o outro lado. E eu quero dizer para você que quando o Senhor diz, vamos para o outro lado, pode se levantar o que for. Uma certeza você pode ter. Ele é fiel. E você vai chegar do outro lado. Talvez existam pessoas aqui orando por familiares, pela conversão no familiar. e aí você fala assim, rapaz, eu estou orando. Parece que quanto mais eu olho, pior fica. É igual aquela história de Lázaro. Lázaro só estava passando mal. Começaram a orar, Jesus vem aqui, o homem morreu. Parece que o negócio está ruim. Deus não perdeu o controle da história. Ainda que a realidade caminhe para a direita e a promessa do Senhor caminhe para a esquerda, continue acreditando que o que vai acontecer é tudo aquilo que ele prometeu. Eles chegaram do outro lado. A mais fascinante experiência que o ser humano pode ter. A mais fantástica experiência que eu e você podemos ter na vida reside em navegarmos pelos mares da vida com o Senhor. Eu me lembro logo que cheguei em Maceió, o pastor que me antecedeu ali na PIB Maceió, o pastor Rogério Scheidegger mais, estava enfrentando um câncer muito agressivo. E um dia, pouco antes do seu falecimento, eu fui visitá-lo no hospital. Entrei ali no apartamento e enquanto nós conversávamos eu disse pra ele e aí pastor, como é que está o coração? E ele disse pra mim assim, Teste, estou me preparando pra fazer a mais dura de todas as travessias, a mais dura das viagens que alguém pode fazer. contemplar a finitude não é fácil. Você olhar pra sua família e perceber por exemplo que um filho meu que casa daqui a um mês eu não sei se estou no casamento, não sei se vou ter oportunidade de segurar um neto no colo, não sei se vou ter oportunidade de realizar esse, aquele, aquele outro sonho. E eu perguntei, como é que está o seu coração diante disso tudo? com muita dificuldade, abre um sorriso e diz assim, eu estou em paz. Porque quando o dono do mar viaja no barco com a gente, a chegada sempre é certa. Não importa como vai ser a travessia, se o dono do mar estiver no barco com a gente, a gente chega do outro lado. Quero orar com você. Eu quero apresentar a sua vida diante de Deus. Lutas, todos nós temos. Dificuldades, todos nós as enfrentamos. Como eu disse no início desse tempo de reflexão bíblica, não nos foi dada a oportunidade ou a alternativa de não enfrentarmos problemas. Você lembra o que Jesus falou no final do sermão do monte? Ele fala sobre duas casas. E é interessante que chove sobre ambas as casas, o vento sopra contra ambas as casas, as enchentes vão contra as duas casas. Mas no final da história, uma fica de pé e a outra cai. Jesus nos ensina que a diferença não está nas circunstâncias. O que deu para uma, deu para outra. A diferença está no alicerce. A diferença na sua vida, na sua história, não está naquilo que é aparente, mas está no alicerce sobre o qual você constrói sua vida. Se você quer ter um encontro com Jesus para não ter mais problema, não ter mais dificuldade, viver uma vida mais tranquila, eu quero dizer para você que você está totalmente equivocado. A palavra de Deus é repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus que enfrentaram dores. o próprio Cristo, homem de dores. Mas eu quero dizer para você que caminhar com Cristo nos dá um alicerce firme para que quando o vento soprar, quando as ondas arremeterem contra a nossa vida, quando as inundações se aproximarem, ainda que pareça que vai cair, a casa fique firme, a vida fique firme. Isso eu quero orar com você nessa noite. Primeiro eu quero orar com você que está com a gente aqui hoje, talvez você já frequente essa igreja, talvez você tenha sido convidado para a celebração de batismos, ou talvez tenha entrado aqui por curiosidade, eu preciso dizer para você que na verdade, seja lá qual for a desculpa do seu coração para estar aqui, a verdade mesmo é que você está aqui porque Deus te atraiu até este lugar, porque Ele quer falar ao seu coração, Ele marcou um encontro com você, Ele quer tratar algo na sua vida, isso eu quero fazer um convite a você, um convite que não é meu, o próprio Cristo Ele disse certa vez, vinde a mim todos vós, que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e em mim encontrarei descanso para as vossas para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve o Senhor Jesus convida você para vir a Ele para entregar sua vida a Jesus você nessa noite entende que precisa de Jesus e deseja dizer assim pastor eu hoje entrego a minha vida a Jesus nesta noite eu quero receber Jesus como meu Senhor como meu Salvador como dono da minha vida se esse é o seu desejo quero convidar toda a igreja a baixar sua cabeça você que nos acompanha pela televisão você que nos acompanha pela internet quero convidá-lo nesta hora a tomar também uma decisão ao lado de Cristo se você hoje entende que precisa de Jesus e entrega a sua vida a Ele aonde você estiver neste templo levante a sua mão e eu quero orar por você se você hoje quer dizer assim pastor eu quero entregar minha vida a Jesus nesta noite eu quero a partir de hoje receber a Jesus como meu Senhor como meu Salvador levante a sua mão bem alto para que eu possa vê-la Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe você Deus te abençoe Deus abençoe aqui a minha direita Deus abençoe você na galeria Deus abençoe Deus abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe pode abaixar a sua mão há mais alguém que hoje queira dizer assim pastor eu preciso de Jesus eu quero entregar minha vida a Jesus eu quero seguir a Jesus a partir de hoje eu quero que Ele seja o alicerce da minha vida levante a sua mão aonde você estiver eu quero orar por você Deus abençoe pode abaixar a sua mão há mais alguém há mais alguém Deus te abençoe Deus abençoe você louvado seja o nome do Senhor quero convidar essa preciosa congregação a se colocar em pé e quero convidar você que levantou a sua mão em qualquer lugar deste santuário a vir aqui a frente nós queremos orar por você você que levantou a sua mão peça licença pessoa que está ao seu lado você que está na galeria desça até aqui nós queremos orar por você pode vir vem em nome de Jesus pode vir em nome de Jesus venha venha se você quer dizer assim pastor eu preciso de Jesus eu quero ter um encontro com Jesus sai do seu lugar venha talvez você esteja afastado dessa igreja ou de outra mas pior do que estar afastado da comunidade de fé está afastado do Senhor Deus e hoje você quer voltar para Jesus pastor eu preciso voltar para Jesus sai do seu lugar venha em nome de Jesus venha venha pode vir você que levantou a sua mão em qualquer lugar neste santuário sai do seu lugar e venha pode vir na galeria aqui na nave aonde você estiver saia do seu lugar venha quero orar com você essa é a noite em que você precisa fazer uma aliança com Cristo fazer uma aliança com Deus essa é a noite em que você precisa decidir que Cristo há de ser o alicerce da sua vida essa é a noite em que você precisa decidir parar de tentar e começar a confiar parar de tentar fazer do seu jeito o seu jeito tem te levado a talvez situações desastrosas e começar a falar assim Senhor eu confio em Ti eu creio em Ti Jesus vem me socorrer essa é a noite em que você precisa ser lembrado que Deus se interessa por você sim Deus se importa com você independente do momento que você atravessa independente das lutas da sua história Deus se importa com você sim Ele quer no meio dessa confusão que você está vivendo manifestar a sua glória Deus é especialista nisso no meio da confusão da nossa história Ele manifesta a sua glória pastor Michel vamos orar agora fazendo essa entrega a Jesus quero que você feche os teus olhos e repita essa oração junto comigo eu não tenho poder para fazer nada essa oração só funciona se você acreditar tiver fé de verdade repita assim Senhor Jesus eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos Senhor Jesus eu entendo que sou pecador mas hoje eu me arrependo e eu declaro que toda a minha vida pertence a Jesus Cristo que o seu amor que a sua graça que a sua presença sejam comigo todos os dias da minha vida em nome de Jesus Amém deixa eu orar por você pai querido obrigado por esses irmãos que estão aqui à frente fazendo a melhor das entregas quando dedicamos a nossa vida ao Senhor eu quero pedir agora Senhor cumpre aquilo que está na sua palavra e sela a vida desses meus irmãos com o santo espírito da promessa e que eles não sejam mais os mesmos porque a tua presença é real sim na vida deles a partir de hoje faz assim pai estende as tuas mãos de bênção estende as tuas mãos de favor e que em nome de Jesus possamos ver esses irmãos caminhando celebrando a fé e tendo sim experiências com o Senhor e sendo luz sal e luz nesse mundo abençoa pai em nome de Jesus amém amém glória a Deus querido nós estamos muito felizes sejam bem-vindos à família de Deus que é essa igreja eu quero que todos os irmãos dê uma salva de palmas a esses irmãos aqui amém 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 Obrigado.